Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Álamo Me perdoe, Padre, porque eu peguei. Já faz mais de um ano que não me confesso. Nunca contei isso a ninguém. Nem a minha mãe, ou a polícia, nem mesmo os meus amigos. Exceto os que estavam lá. E não estou mais por aqui. Bem, eu. Sim. Eu matei um homem. Mas foi um acidente. Um acidente terrível. Tenho tentado superar, mas não consigo. Continue. Eu tenho sonhado coisas. Sabe, sonhos horríveis? Este homem está sempre comigo nos sonhos. Ele era um assassino. Ele matou Barry e Ellie. Teria me matado também, mas consegui me salvar. Eu acho que preciso aprender a lidar com isso. Encarar o medo e a culpa. Dizer finalmente o nome dele. Ben Willis. Ben Willis. Eu sei. Sabe? Como sabe? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. É bom saber que acha ciência e política tão excitante, senhorita James. Desculpa. Julie, espera. Tudo bem? Eu estou bem. Tem certeza? Tenho, eu estou bem. Não, parece bem. Eu tive outro sonho. Aquele no banheiro? Não, o nome é igreja. Deus era tão real. Quer dizer, eu podia sentir o hálito dele. Que droga. Eu pensei que não teria mais esses sonhos. Há mais de um mês que eu não tinha um sonho desses. Bom, isso leva tempo, Julie. Vai melhorando. Pior do que está, não pode ficar. Sabe, não é a primeira vez que dou escândalo na escola, Will. Eu não consigo estudar. Eu não consigo dormir. Eu estou muito perto, muito perto de perder o ano. Feliz 4 de julho. Foi há um ano. É, é a data. É isso mesmo. Você só tem que se acalmar. É, eu tenho tentado, Will. Mas sabe de uma coisa? Às vezes eu me pergunto o que eu vim fazer aqui. Para fugir do sal do porte? É isso aí. Agora me lembro. E você, vai sair da cidade no feriado? Não, provavelmente eu fique aqui estudando para as provas. As alegrias da recuperação. Hum, legal. Você está bem? É, eu estou bem. Está mesmo? Estou. Tem certeza que está bem? Sim, eu tenho certeza que estou bem. Olha, obrigada pelo papo, Will. Você é muito legal, sabia? Sou? É. Está bom. Eu te vejo mais tarde. Está bom. Tchau. É isso aí. Vamos lá. Deixa eu pegar essa. Faça a bola aí, vai. Julie. Oh, Ray. Oi. Mas, o que você está fazendo aqui? Eu cheguei mais cedo. Quem era o cara? Ah, é o Will. É um amigo. E ia gostar dele. É? Ray é só meu amigo. Todo cara na história que tentou ganhar uma garota brinca de bom amigo primeiro. Está pronta para ir? Eu vim de caminhonete. Conhece o programa, cozidos no mariscos, no óleo e concurso da rainha do peixe frito. Coisa de cidade pequena, mas é muito legal. Ray, não posso. Não pode o quê? É que eu sinto que ainda há uma pequena parte de mim que não está preparada para voltar lá. Então, por favor, me entenda, vai. É, eu entendo. Não, não é isso, Ray. Não é você. Está bom? Não é você. Só sou eu. É a minha cabeça. Você sabe que eu quero voltar. Eu quero estar bem. Quero ficar com você e quero que tudo seja como antes. Mas não é, Ray. Por que você não fica por aqui? Sabe, fogos de artifício, a margem do rio, milhões de coisinhas para fazer. Eu preciso trabalhar, Julie. Meu barco está em Saltport, lembra? Mas tudo bem. Você precisa de um tempo da Peixolândia. E acho que de mim também. Ray. Esquece. Ray. Ray. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto